Moto passa que você olha assim que parece que vai voar. E carro também, parece uma pista de corrida. É perigoso? Muito perigoso, muito, muito. Dona Maria Luíza tinha apenas começado a falar com a nossa equipe de reportagem quando um ônibus passou em alta velocidade. E segundo ela, esse ainda passou devagar, viu? Sempre eu dormo aqui na sala, eles passam aqui de manhã que é um até o outro muito rápido. Moradores da Avenida Ouro Preto estão preocupados com a incidência de veículos passando em alta velocidade. Eles ainda disseram que o perigo maior é no horário de saída dos alunos de uma escola do bairro. As mães precisam ficar quase de olho e vigiando as crianças aqui na rua. Porque os carros não respeitam não. Ainda falam assim, é bicho, parece que nem mãe tem. Porque é tão rápido que eles passam. Os moradores já foram testemunhas de várias imprudências. Pessoas já se livraram de ser atropeladas. A menina ia passando, o carro vinha. Se ele não freia, ele tinha passado em cima da menina. Entendeu? E ele estava em alta velocidade. Em alta velocidade. Aqui eles passam, né? Quando você pensa que ele está passando aqui, ele já está chegando lá. Nós percorremos toda a avenida Ouro Preto, aqui no bairro Interlagos. E em toda a sua extensão, existe apenas um quebra-mola. O pedido dos moradores, no entanto, é a construção de mais quebra-molas na avenida. Para fazer o quebra-mola aqui na nossa rua. Para acabar com essa correria dele, isso é o quebra-mola mesmo, né? É o que precisa.